Fala galera, beleza? Tudo certinho aí com vocês, então vamos continuar vendo alguns carros no leilão, nesse vídeo aqui vai ter esse Fiat 500, vai ter C3, vai ter um no Vivace, Gol, um no Sporting, vai ter Nissan Martin e vários outros carros aí, beleza? Então vamos continuar, começar vendo esse Fiat 500, então antes de mais nada não esquece de deixar aquele like aí, que ajuda bastante o canal, e quem não é inscrito já corre ali, tá com o dedo no se inscrever aqui embaixo do vídeo, e também no sininho que o YouTube vai estar te notificando assim que eu postar novos vídeos, beleza? Beleza? Esse Fiat 500, ele estava fechado, né? Esse leilão aqui, eles deixam alguns carros fechados, segundo eles, porque o dono pede, o dono pede, né? No caso o banco, ele pede, porque o carro, essa região é um pouco mais perigosa aqui em Curitiba, então tem vários furtos aí, beleza? Então o banco pede para deixar o carro fechado, para quando o cara fazer a vistoria, o carro está completinho, quando levar para casa, está faltando peça aí, beleza? Então esse Fiat 500 saiu por R$ 22 mil, a FIPE dele R$ 30 mil, e aí, o que você achou? Valeu a pena aquele Fiat 500 ou não? Deixa nos comentários ali, se achou se valeu a pena ou não, e também os carros que você quer que eu filme nos próximos vídeos aí, beleza? Estou indo direto aí no leilão, vou filmar carros para vocês aí, beleza? Esse daqui já é o C3 GLX 2010-2011, também o carro, é um Fiat 500 ali, não precisa dizer nada para você, estava um carro impecável, é um carro normalmente de mulher ali, então mulher cuida bem do carro ali, Esse Fiat C3 também, o mundo é quilometragem dele ali, ele também é um carro que mulher gosta bastante, então design é bem mais moderno ali, também é bem confortável ali, então as mulheres gostam bastante desse carro, e mulher você sabe como é que é, a maioria cuida bem do carro, ele está desgastado ali, o couro dele, você vê que está desgastado, parece que tinha o cara, não sei se ela tinha um gato, um cachorro, não sei o que que é, que desgastou bastante ali o banco traseiro desse carro, né? Esse C3 saiu por R$ 13,200, a FIPE dele R$ 19,973, e aí, valeu a pena ou não valeu? Só lembrando, além desse valor, tem mais 5% do leiloeiro, mais as taxas ali, a transferência, o transporte do carro até a sua casa, até a sua residência, se a documentação não estiver pronta, né? Vai ter que contratar uma cegonha, então bota aí uns R$ 2.000 ali, além do valor final, beleza? Nesse carro, vamos continuar vendo os carros aí, vamos ver esse Uno Vivace, né? É um carro muito bom, eu tive um Uno ali, não sei se é quem acompanha meu canal desde o começo ali, sabe que eu tive um Uno, eu comprei um Uno no leilão para revender, mas eu gostei do carro, carro bom, econômico, legal, eu fiquei com o carro aí bastante tempo, né? Tem vários vídeos que eu fiz dentro do Fiat Uno, então eu fiquei aí uns 2, 3 anos com o carro, e é um carrinho muito bom, carrinho muito bom mesmo aí, né? E bom de mercado, beleza? Esse Fiat Uno 2015, 2016, esse Uno Vivace, ele saiu por R$ 17.000,00, a FIPE dele R$ 25.573,00, e aí? Valeu a pena ou não esse Uno Vivace? O que vocês acharam? Deixa nos comentários ali, eu acho que saiu um pouco salgado, né? Para quem comprou para revender, saiu um pouco salgado, mas quem comprou ali para utilizar, né, esse carro, com certeza aí o cara vai economizar aí uns 5, 5 a 6 mil reais aí nesse carro, beleza? Na compra desse carro. Para quem comprou para revender, o cara chorando ali, vai tirar uns 2 mil reais no carro ali, porque ele não tinha muito detalhe não, esse carro estava bem inteiraço, não tinha nada para fazer, é no máximo trocar o óleo ali, não tinha nem risco, nada na lataria, beleza? Vamos continuar vendo aqui, vamos ver esse gol, esse gol já está zero, né? 2012, 2018, 2019. O cara tirou o carro da concessionária, né? Foi lá, se empolgou, tirou o carro da concessionária, se apertou, perdeu o emprego, os negócios não foram muito bem, aconteceu algum problema grave na família, alguma coisa, ou o cara não fez as cálculas muito bem, né, do financiamento ali, viu que não ia conseguir pagar o carro, devolveu o carro para o banco, isso acontece bastante. Então quem for comprar carro mesmo de leilão, ou em loja ali, concessionária, toma muito cuidado aí, beleza, pessoal? Vamos ver a questão financeira aí, para não acabar com o carro no leilão e acabar com um baita prejuízo. Esse gol saiu por 32 mil reais, a FIFA dele, 42, porra, esse daqui, galera, foi um baita negócio, para mim foi um baita negócio, 10 mil a menos ali, o carro estava inteiro, é um gol, o melhor carro de mercado vai ser difícil encontrar, e o carro inteiro e novo daquele ali, provavelmente não devia estar cheirando a novo, então quem comprou deve estar com sorriso de orelha a orelha naquele gol. Deixe nos comentários ali, o que você achou, beleza? Vamos continuar, ele vem nesse C3, esse C3 aqui como vocês podem ver já está bem mais desgastado, tem vários pontos de ferrugem ali, ali dentro do motor desse carro, ele é o ano 2006, 2006, mas também olha o precinho que ele saiu, ele saiu por 5 e 500, esse C3, a FIPE dele, galera, 16 e 100, 2006, se não estou enganado, dá uma olhada aí, mas eu não acho que não estou enganado não, mas foi 16 e 100 a FIPE, ou seja, o carro saiu por um terço do preço, e aí, valeu a pena ou não valeu? Como eu já falei para vocês, tem vários vídeos meus com o carro saindo caro, e vários vídeos com algumas peixadas como essa daqui, né? Esse carro aqui, quem comprou também vai fazer muito dinheiro com esse carro, né? Vai fazer muito dinheiro com o carro saiu por um terço do preço, com certeza ali, pelo investimento que o cara fez, ali de 5.500, com certeza o cara dobra esse investimento aí, em questão de um mês a dois meses aí, beleza? Vai dobrar esse investimento aí. E vamos ver esse Nissan March, né? Esse Nissan March aqui, é um carrinho muito bom também, eu nunca tive um carro desse, também nunca comprei nem para revender, mas tem amigos que tem e gosta muito desse carro, é um carrinho bom, confortável, tem um motor legal ali, carrinho bom para a cidade, para em qualquer lugar, estaciona em qualquer lugar, bem fácil de manobrar, né? Quem mora em cidade grande aí, com trânsito pesado, esse Nissan March, ele é 2014, 2015, ele saiu por 23.500, a FIP dele, 31.500, ou seja, foi um bom negócio, quem comprou para utilizar ali, eu acho que foi um bom negócio, né? Esses 23.500, joga aí mais 2.000 em cima, vai sair por uns 25.500, 26.000, a FIP dele, 31.000, então o cara vai economizar ali, uns 6.000, mais ou menos, 5 a 6.000 nesse carro, né? Então, quem comprou para utilizar, foi um bom negócio, quem comprou para revender ali, vai tirar um lucrinho legal, né? A gente tem um investimento ali, com certeza tira uns 10 a 15, 20% ali, em cima do investimento feito na compra desse carro, beleza? Vamos ver esse C3 agora, esse C3, ele é 2012, 2012, esse carro, né? Esse daqui, ele saiu por 14.200, a FIP dele, 24.500. E aí, pessoal, valeu a pena ou não esse carro aí? Eu acho que também foi um negócio, né? 2012, 2012, é um carro que estão vendo aí, né? Estão vendo aí, não tem muito detalhe, né? Mas quem aconselha, quem for comprar o carro no Leilão, fazer uma avaliação mecânica, vamos ver a quilometragem dele ali, fazer uma avaliação mecânica no carro bem detalhada, tem vídeo aí no canal, conhecendo a fazer avaliação mecânica no veículo, então, bem detalhado aí, para vocês não se perderem, beleza? Pessoal, esse daqui, esse C3, 2012, 2012, saiu por 14.200, a FIP dele, 24.500. Eu acho que foi um bom negócio ali, eu acho que foi um negócio legal ali, né? O carro não tinha muito detalhe, não tinha muita coisa ali, então, quem comprou ali, né? O carro investiu 14.000 reais, o cara tirar ali, com certeza, o cara tira ali uns 4, 5.000 reais. Então, é um valor considerável aí, em cima do investimento. Qual investimento você vai colocar aí 14.000 reais hoje, e tirar, ter um retorno aí de uns 4.000 em dois meses. Vai ser difícil aí, né, pessoal? É difícil hoje aí ter um investimento, né, render desse. Vamos ver aqui esse Fiat Uno Sport, né? Ele tinha um motorzinho mais potente, é 1.4, como o nome já disse, ele é Sport, esse carro aqui, quando eu comprei, o Uno tinha um desse também, eu andei dando uma pesquisada, é um carro bem legal, né? É um carro bem, até o design dele internamente ali, né? Ele tem alguns detalhes ali, né? Diferente do Uno Vivace ali, que diferencia, além do motor do Uno Vivace. E esse era um Fiat Sport de 2013, 2014, esse Fiat. Ele foi vendido por 20.000 reais. A FIPE é 30.070 reais. E aí, foi um bom negócio? Olha, galera, olhando ele aqui e tal, não tinha muito detalhe no carro, isso também estava bem legal do carro. Eu acho que foi um carrinho bem procurado, né? Era um carrinho bem procurado aí no mercado. Quando eu tinha o meu ali, eu percebia, eu pesquisava direto aí, esse Uno Sport, ele quase não parava em revenda, era difícil ter em revenda ali, porque o motorzinho dele era muito bom. E o Uno, né, é um foguetinho, né? Esse aí é um foguetinho, é um carrinho mais alto também. É um carrinho bom para dirigir, é bom para estrada também. E é um carrinho pequeno para cidade, né? Quem mora em cidade, cidade grande, né? Fácil de estacionar. É um carrinho bem legal, um carrinho muito bom de mercado aí. E saiu, eu acredito que foi um preço legal. Quem comprou para utilizar, né? Foi, né? Está bem legal. Quem comprou também para revender, vai tirar, né? Vai, 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 não vai, né? Investimento de 20 mil reais, não vai tirar um lucro, um percentual muito grande, mas tira ali, com certeza, ali seus 4 mil reais ali, a 5 mil reais em cima desse carro aí. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado aí pelo like e até a próxima.